Zé Felipe, malvada, coloca o capacete que lava empedrada, chama, bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba, chama as amiguinhas que gosta da cachorrada, sequência de botadona na raba dessa malvada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, 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 nessa malvada, chama, bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba, pra tocar no verão, no seu paredão, vai, chama.